Agora vamos fazer a outra, tá? Aqui vai dois botões. Bora aqui pro outro. Não vou fazer você mais. Vem pra cá. Vou pegar o quadradinho, ó, nessa largura. Zipe em cima, tá? Primeira parte do boneão. Duas vezes, tá, gente? Vou dobrar aqui, ó. E vou virar, tá? Ó, virei. E costurei, tá? Como é que costura? Sem linha? Hein? A máquina aqui querendo se apresentar. Bora, minha filha. Ó, vou costurar aqui, tá? Vou virando. Tá? Vou virando aqui também. Pronto. Feito isso. Vou com a parte do leitoso. Venho pra cá. Vou marcar. Vou deixar uma partezinha da aba. Pra que eu possa costurar de novo, tá? Segurei aqui e venho pra cá. Dobrou. Pronto. Feito isso. Pegou outro cursor, tá? Abriu. Colocou. Gente, é muito fácil fazer, tá? É muito fácil. Pronto. Vem pra cá. Beleza. Vou pegar essa partezinha aqui, ó. E vou colocar aqui, tá? Tá vendo? Agora eu vou costurar. Vou costurar todinho. Pronto. Agora é só retirar o excesso, tá? Ó. Tira o excesso. Arredondou a pontinha, né? Que já vai tá no molde, já. As duas pontas tem que tá igual, viu? Pronto. Ó. Entendeu? Percebeu aí? Olha a trilha sonora. Né não, Grace? Que lindo. Que agulha usa para plástico na doméstica? Eu aconselho usar uma 14. Né? Porque o material plástico, ele é um pouco rígido. Tá? A 11, gente, vai quebrar. Vai quebrar mais fácil. Ó. Eu não gosto de costurar a 11, não. Misericórdia. Até pra colocar a linha, Deus é mais. Ó. Vou aqui agora colocar o viés, ó. Do mesmo jeito, ó. Virou. Gente, essa trilha sonora é tão boa. Não sei vocês. Mas eu vou comprar outra. Ó. Baixou. Virou. Tá? Vai baixando, ó. E vai virando, tá? A trilha sonora aqui é maravilhosa. Virou. Vai virando aqui. E vai virando, ó. Feito isso. Tá? Pronto. Essa partezinha aqui, na minha curva, deslizou da minha mão. Pronto. Ó. Beleza? Duas partes colocadas. Feito isso, separou o viés. Vem pra parte onde vai ser colocado o vivo. Pra poder a gente começar com ela e botar botão. Música 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 Música